eu tô apanhando essa chave, tô apanhando mas eu já vou parar olha essa que eu apanhei, eu apanhei assim só tá muito quente, 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 quente ainda vou aguar as coisas eita, olha pera e fala ainda tem essas aspetas indicadas, não vou apanhar mais não não vou apanhar mais agora não vou apanhar mais agora não vou não por conta que só tá quente e levou algumas coisas o que será deixa ele tá ali conversando com meu esposo não sei nem quem é olha, aí tem um amigo que veio trazer essa batata um café de batata olha mas não tem a batata ele veio dar o gesto é batatinha pequenininha mas é docinha é docinha vou lavar ainda é doce aí tem esse mamão esse daqui foi de outro mamuleiro vou ver se presta, daqui a pouco eu vou beber uma água que tô com sangue quente e se prestar eu vou levar um pra minha mãe é doce ou docinho se não for o mamuleiro vai pro chão também as amoras olha as amorinhas olha a cocina as amoras mas não é doce mas não é doce que gosta não sei o gato que faz a far o vito e o pedro mas é de uma coisa desculpa ela tem um da parte e dez cara que as mãos peda a primeira lotadinho, lotadinho deixa eu tirar como é que eu tiro? como é que eu tiro? como é que eu tiro como é só? assim, direi não, eu pedi eu pedi a cerola tá demorando pra botar porque não chegou o tempo certo o tempo é o tempo de Deus aí, eu põe e fala que naquele dia já tem fazia boa de tirar não, não é que não é nesse eu acho que eu não tirei naquele dia que nem vou tirar hoje já tá essa hora, como eu falei nesse instante agora eu vou aguar as coisas olha como tá olha, riqueza de Deus é tudo no meu pintar essas coisas, meu Deus tudo meu povo riqueza de Deus é o meu jardim meu jardim é de comida aqui um pé de graviola que tava dando bicho, eu cortei ele pra ver se o bicho acaba já tá criando o meu pezinho de jaqueira e vocês têm escolhido aí eu vou cavar com a mão mesmo assim, ó olha, prantei um dia desse, ó a folhinha já bonitinha a raizinha eu arranquei porque eu me enganchei eu já vou plantar de novo tá vendo? aqui a terra é muito boa muito, muito boa mesmo de Deus mesmo, olha pronto vou me enganchar mais nem você lá garanta eu vou ter mais cuidado agora pro dia viu? fica em paz aí a sua filhinha que tá na frente olha o cachinho, ó olha o chefe já vendo não vou apanhar mais nem você só tá muito quente, ainda ficou foi quanto? mas quanto? isso não é nada rapaz tá vendo? é muito abandado, hein? e o cachinho discle o merroguinho